oi pessoal tudo bem com vocês é aconteceu um caos aqui hoje um bezerro caiu um bezerro digamos que alguns bons quilos a mais que esse daqui caiu dentro da cacimba e eu estava passando e vi tive que ficar segurando a cabeça assim pela orelha alguns minutos que ele já estava se afogando até o pessoal chegar pra gente conseguir retirar ele de dentro do poço porque se eu não visse ele não ia aguentar já estava se afogando quando eu vi tive que ficar segurando pela orelha para a cabeça não afundar e consegui socorro e a gente tirou ele eu filmei filmei tudo pra vocês e em seguida vocês vão ver esse resgate animal e esse daqui ó é um bezerrão da vaca que está aqui em casa a gente está tirando leite dela e ele está aqui e olha como que gosta de um carinho até estica o pescoço está amarradinho aqui agora porque vai tirar leite da vaca daqui a pouco aí ele está aqui bem sossegado bem tranquilo não é não é barnabé vamos chamar de barnabé então pessoal em seguida vocês vão ver o vídeo do resgate do bezerrão é a vaca cacete eu caí dentro da água tô aqui tô aqui tô aqui e aí o que você vai fazer é só para a cabeça dela ficar eu fiquei aqui segurando a cabeça há um tempo chamando gritando sei vocês não vi vai puxar vai puxar vai puxar só para a cabeça ela não cair afunda isso né afunda pra caramba não sei se é porque só a perna que estava cansando e estava agachando mas estava afundando ela eu caí dentro da água do meio e tudo eu caí dentro da água é a vaca que eu estou de brinco é a vaca é aquele bezerro não é a vaca ela está de brinco não é a vaca ela está de brinco é a vaca buraco é aquele bezerro aquele bezerro sai daí João Pedro o Gui Chiquinho para o Robinho Chiquinho está aqui pariu e está louco estou segurando a cabeça aqui chamando e ninguém escuta porque eu estava afundando mas não escuta ele estava segurando a cabeça eu estava quase conseguindo colocar o pé da corrente aqui vai ligar você está forte junto da corda ali deixa o doura aí vai pega mais perto esse doura aqui vai ah 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 deu forte forte para a raiva ah o moleque é forte conseguimos tirar o boi de lá o bicho é pesado mas deu certo Música 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 para ser notificado de novos vídeos e até o próximo. Tchau, gente!